Olá, aqui é o Vinícius Teres do Casal Partiu. Hoje eu estou aqui em Minsk, na Bielorrússia, e eu estou fazendo esse vídeo para falar a respeito de um assunto que preocupa muita gente, que é a questão do idioma, para a gente viver essa vida de nômade digital. Eu vou responder especificamente duas perguntas que foram feitas pelo Daniel Cruz, e as perguntas são as seguintes. Como é chegar e se virar em um país que você não fala a língua? E a outra é, é fácil contratar um serviço de tradutores que te acompanhem durante o dia a dia? Eu nunca tinha pensado nessa segunda possibilidade que ele levantou nessa pergunta dele. Como funciona essa história de você chegar em um lugar onde você não fala a língua? Essa é a realidade da gente em quase todos os lugares que a gente vai. Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre que idiomas especificamente a gente fala. A gente fala, no caso da Pathy, ela fala inglês e espanhol, além do português, e no meu caso, eu falo inglês, espanhol, francês e italiano. Agora, dessas línguas, o que realmente mais importa, disparado, é o inglês. Então, assim, se você tiver um entendimento de inglês, ainda que não seja uma capacidade de se expressar em inglês de maneira fluente, se você tiver um pouco de conhecimento de inglês, isso é o que mais importa para você viver como um nômade digital. Por algumas razões. A primeira delas não tem a ver só com a sua capacidade de conversar com as pessoas no lugar que você está visitando em inglês. Até porque, sinceramente, existem vários lugares onde, às vezes, você não vai encontrar ali facilmente alguém que fale inglês. Aqui mesmo, por exemplo, na Bielorrússia, a língua que se usa aqui no dia a dia é o russo. Só que, assim, é fácil achar gente que fala inglês? Não muito, para ser sincero. Tem gente, mas não é assim toda hora que você encontra. A galera mais nova, de um modo geral, fala um pouco de inglês. Por quê? Porque, hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, as pessoas estudam inglês na escola. Até mesmo no Brasil, isso acontece. Todo mundo na escola tem que estudar inglês. Não quer dizer que todo mundo aprenda. Mas, pelo menos, assim, as pessoas têm um conhecimento mínimo de inglês porque estudaram. Isso se aplica aos mais novos. A galera mais velha, às vezes, não. Porque vem de uma outra geração, quando o inglês ainda não era uma coisa obrigatória. E aí, tudo bem. Mas a galera mais nova, em quase todo lugar do mundo, tem um domínio, ainda que mínimo, de inglês. Só que, a razão de você ter que saber inglês não é só essa. Mas, existe uma outra que é, talvez, até igualmente importante ou até mais importante. Tem a ver com as pesquisas que você faz antes de chegar no seu destino. Então, assim, quando a gente está indo para um lugar novo, eu tenho que pesquisar muita coisa a respeito daquele lugar. A respeito das acomodações, da melhor forma de chegar até lá, do melhor transporte. O que vai ser mais conveniente, quais são as coisas que tem que fazer lá. E a maioria dessas coisas acontecem em sites que são em inglês. Porque, assim, não é que não tenha informação em português. Ela existe, mas, de um modo geral, há uma riqueza muito maior de informação em inglês. Então, me ajuda muito o fato de eu poder ler os textos em inglês para fazer essas pesquisas. E não é só isso. Quando eu, por exemplo, alugo um apartamento, eu tenho que negociar o valor do apartamento com a pessoa. Esse processo de negociação, invariavelmente, também acontece em inglês. Então, existe uma troca de mensagens, onde eu faço toda a minha explicação de por que eu estou pedindo aquele desconto. A pessoa vai dar a resposta dela e assim por diante. Existe um vai e vem, onde, nesse processo, é relevante falar inglês. Você, claro, até pode tentar fazer esse tipo de coisa usando, por exemplo, um tradutor, tipo o Google Translator da vida. Inclusive, aqui na Bielorússia, quando a gente chegou na primeira cidade que a gente ficou, que foi Brest, eu não fiz exatamente uma negociação, mas o meu contato básico com a proprietária teve que ser através de Google Translate, porque ela não falava inglês muito bem. Mas, beleza. Quando você quer realmente negociar, essa capacidade de falar inglês faz toda a diferença. Bom, agora, na verdade, no dia a dia, existem sim situações em que, mesmo com o inglês, a gente não vai conseguir se comunicar com a pessoa. Porque talvez você esteja, sei lá, interagindo com alguém no supermercado, num café, ou seja lá o lugar que você esteja, que essa pessoa simplesmente não fala inglês. E aí, como é que faz? Bom, de novo, a gente tem aplicativos, como o Google Translator e outros mais, onde a gente pode falar na nossa língua e aquele aplicativo vai traduzir para a língua destino e a outra pessoa também vai poder falar e a gente vai saber o que ela está querendo dizer. A gente usou isso, por exemplo, aqui na Bielorússia, quando eu tive que cortar o cabelo e aí, no salão, não tinha ninguém que falasse inglês. Ok, a gente usou o tradutor e a gente conseguiu se entender naquele básico que precisava, que era poder saber quanto é que custava e como é que iria que fizesse o cabelo, esse tipo de coisa. Então, assim, dá para se virar, não é um bicho de sete cabeças. Ainda que você não fale nada de inglês, por causa desse aplicativo de tradução, também dá para quebrar um galho. Mas, cara, o inglês é muito importante. Na real, eu acho que é, não vou dizer impossível, mas é difícil você ter uma vida dessa sem, pelo menos, dominar o inglês. Agora, as outras línguas, eu não acho que você tem que se preocupar tanto assim, tá? É claro, é curioso, porque na Europa Ocidental, mesmo países com um bom nível de desenvolvimento, tipo França, Espanha, Itália, os caras normalmente não falam inglês muito bem, não. Então, assim, se você fala a língua local, ajuda. Mas, pelo menos nesses países, as línguas são mais próximas do português. Então, assim, alguma coisa também dá para se entender, mesmo que a pessoa não fale inglês. E, claro, na América Latina, de um modo geral, onde é tudo espanhol, dá para arranhar também com um pouco de português misturado com um pouco do que você talvez saiba de espanhol. Dá para se virar, ainda que você não saiba o inglês. Mas, no geral, no mundo, cara, inglês é o que conta. Agora, esse lance que o Daniel levantou sobre a questão de você ter um tradutor com você o tempo todo, a gente nunca pensou nessa possibilidade, mas, na prática, essa possibilidade existe, sem que você tenha que pagar. Todo lugar que a gente vai, a gente tenta fazer amigos. E a gente sempre faz um monte de amigos e tem um monte de estratégia e tal que a gente usa para fazer amigos. Quando a gente precisa de alguma coisa mais grave, a gente pode simplesmente pegar e pedir a ajuda de um amigo para ir com a gente. Teve uma situação, por exemplo, em Sófia, na Bulgária, onde a Pathy fez um exame, ela descobriu que tinha uma hérnia no pescoço e, por conta disso, ela ficou preocupada, porque o cara no hospital falou que o ideal seria operar e não sei mais o que, parará. A gente ficou, assim, naquela situação de insegurança e a gente falou com um amigo nosso, ele falou assim, cara, eu conheço um médico muito bom que trata desse tipo de coisa. Vamos lá conversar com ele. A gente vai junto, eu faço a tradução para você e tudo mais. E assim foi. Então, assim, nessas horas que, de repente, você precisa de alguma coisa mais crítica ali do lugar, se você tiver amigos, os amigos vão te ajudar. Porque para eles é trivial, assim, traduzir as coisas para você. Não tem problema nenhum. Da mesma maneira que você provavelmente faria o mesmo por ele no Brasil se ele precisasse de ajuda. Então, o importante, eu acho, é você fazer bons amigos. Se você conseguir fazer bons amigos, você vai ter alguém que possa traduzir as coisas para você. Agora, para fazer bons amigos, também é importante ter o raio do inglês. Porque as pessoas, no lugar que você vai visitar, quando muito, vão poder conversar com você em inglês. E você só vai conseguir estabelecer uma amizade e tudo mais, se você puder levar uma conversa nesse idioma. Então, essa é a situação, tá? Viver num lugar onde você não fala o idioma é esquisito, eu não vou negar. Não tem só o problema do idioma, tá? Existe também o problema do alfabeto. Por exemplo, aqui mesmo o alfabeto é diferente. Não é o alfabeto que a gente está acostumado no Brasil. O alfabeto aqui se chama cirílico. E ele é meio maluco, assim. A gente até já aprendeu esse alfabeto. Então, a gente consegue fazer a transliteração do cirílico para o latino e tudo mais. Mas é meio estranho. Agora, existem outros alfabetos que para a gente são completamente, assim, alienígenas. Então, a gente não sabe nada que é, tipo, árabe, chinês e, sei lá, coreano e mais uma série de outros. Onde esses, quando a gente olha, assim, tem zero. Zero conhecimento do que está rolando. E é bem esquisito isso. Mas, de novo, os aplicativos também. Hoje em dia você pega, aponta, assim, o celular. E tem um negócio que está ali escrito no outro alfabeto, no outro idioma. Ele mostra para você o que aquilo dali significa em português. Não é perfeito. Mas, cara, dá uma ajuda legal. Então, especialmente por causa desses aplicativos, eu diria que hoje em dia dá para levar. Mesmo que você não seja incrível, assim, em inglês. Mas um pouquinho de inglês é importante. Beleza? Até a próxima, galera.